Sabia que o cancro pode ser prevenido através de uma alimentação saudável? Tem conhecimento que a fadiga diária e a agressividade é um dos sintomas da depressão? Sabia que a cegueira é uma das complicações frequentes na diabetes? Sabia que pode prevenir as doenças cardiovasculares? Sabia que existe um elevado custo para a sua saúde se for sedentário? Estas e outras questões serão respondidas por vários profissionais de saúde que trarão informações importantes para o bem-estar da sua saúde física, mental, espiritual e social. Contamos consigo e com todos aqueles que possas vir a convidar. E lembre-se sempre, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Música 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 Música